Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 3 de The Wolf Among Us, segunda parte do quinto capítulo e capítulo final. E ao que tudo indica, esse aqui também é o episódio final de todo o jogo, de todos os capítulos. Hoje a gente vai atrás do Homem Torto. No vídeo passado, a gente chegou, a gente estava na verdade na oficina dele, lá naquele escritório dele, a gente conversou com todos os capangas dele. E ele jogou o George na fogueira, falou que foi ele que matou as meninas. Realmente foi ele que matou as meninas, mas ele fez isso porque era ele ou elas, né? Porque o Homem Torto chegou lá, botou o pau na mesa, falou, é vocês ou é elas, ele foi lá, matou elas e a moça ajudou ele. Ela botou a fitinha na garganta delas pra elas não contar nada pra ninguém. E aí, ela no final, ela se matou porque ela se sentiu culpada e o George morreu porque ele foi esfaqueado e eu terminei de matar ele, né? Cara, um grande resumo do vídeo passado, se você não viu o vídeo passado, tomou spoiler, tá ligado? Mas você devia ter visto o vídeo passado. Mas enfim, estamos aqui na frente da serraria Shepard, alguma coisa assim, metalúrgica Shepard, onde o George falou que ia estar o Homem Torto. Estamos aqui, aqui está o carro dele, limusine, vamos dar uma olhada na limusine dele, apagar a minha luz como já é de costume e vamos para a última parte de The Wolf Among Us. Esse capítulo aqui que está cheio de ação de surpresa. Tá quentinho, tá? Se o carro dele tá quentinho, é porque... Gente, eu não consigo sair daqui, consegui. É porque ele veio pra cá recentemente, né? Tem mais alguma coisa pra eu ver aqui, mano? Acima? Ali tem uma porta, dá pra ver essa porta aqui? Cara, acho que não tem nada pra eu ver, velho. Tem umas pichação... Eu vou entrar, mano. Entra na porta aí. Pode entrar. Entra! 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 É claro que tá trancado. Eu sou lobo! E eu sou mau! Foi bem fácil, na verdade. Cara, quem vai ter nessas erraria, eu não sei, mano. Mas eu acho que não vai ter coisa boa, não, fala a verdade. Vamos ter que tomar decisões perigosíssimas. E eu prometi trazer o Homem Torto-Vivo pra Branca de Neve, né? Oh, meu Deus do céu. Eu faço muita promessa, velho. Puta que pariu. Porta. Tem mais alguma coisa pra eu ver aqui, mano? As caixas dele. Dá uma olhada nas caixas dele. Então, aqui é onde eles estão enviando essas. O melhor aparelho de segurança é ter um trabalhador cuidadoso. Ok. Oh! O que foi isso? Sensor de movimento? Que porra é esse que acendeu? Eu sou lobo e eu sou mau. Eu sou lobo e eu sou mau. Você repita isso. O que a gente veio fazer aqui, mano? O que esse cara tá fazendo nessa metalúrgica? Alô? Quem me chamou? Ah, não. Ela não. Ah, não. Quem que tá me chamando? Quer dizer, eu sei quem é, mas eu não sei onde ela tá. Ela tá ali em cima? Eu não gosto dessa moça, mano. Ela tem balas de prata. Certa pra matar. Virei seu refém. Não quero escapar. Tem umas fotos aqui, mano. O que que é isso? Eu com a Branca de Neve. Eu com a Branca de Neve. As meninas. Eu fumando cheio de sangue. A Faith, mano. Me dando um beijinho. A moça do bar conversando com a Branca de Neve. A Faith conversando comigo. A Faith apontando o dedo pra Nerissa. Tem alguma informação pra eu tirar daqui, mano? Além de que o cara tá me observando e observando a Branca de Neve? Não, né? Quem que é essa moça aqui, né? É a Daphne do Scooby-Doo? Roda. Tá na roda? O que que é essa roda? Por que que ela tá me assustando assim? É o treco dele. Da tortura. Glitch. Água sanitária. Vai pra lá? Alô? Dá pra ir mais pra lá? Eu quero ir mais pra lá. Não dá. Uma máquina aqui, mano. Onde é que eu tô indo nessa palhaçada da porra? Tem ouro? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que balançar cai. Bala de prata, mano. Ela tá cheia de bala de prata. Silver. The Big Bad Wolf. Para de falar assim pertinho de mim, cara. Mano, ela saiu da Uji. É o tempo que você apareceu. Eu tive que cuidar de algumas coisas, primeiro. O pequeno Errand, boy. Isso é legal. Obrigado. Ah, Bigby. Eu vejo que você fez isso aqui em um pedaço. Filha da puta! Eu me desculpe, mas eu tenho um negócio para atender. Ah, eu vou ter minha vingança. Ah, mano, eu vou brigar com ela mesmo. Ela é perigosa. Chega de besteira, acertá-la. Não, tô falando com você. Não fala da minha mãe! Ah, mano, eu não vou cair nesse bench. Eu devia ter atacado. Ah! Eu errei! Sai daqui! Na cara! Ah! Eu não bato em mulher, mas você é muito perigosa, senhora. Você vai ter que apanhar. Vamos jogar as balas de prata fora, se for possível? Mano, o que é essa mina? É a bruxa dos espelhos, mas não tem espelho aqui. O que ela tá fazendo? Ela vai me botar na roda. Ué! A mina virou um ninja do Naruto! Aqui, aqui, aqui. Espectre. Olhos abertos. Parece Maria Sangreita. Venha me enfrentar! Ai, cara, que tenso. Vai tomar no cu, porra. Não tem porquê. Isso não é nem cano, mano. Isso é um container. Puta merda! Mano, ó. Não é possível que eu vou falar os primeiros que que tá me evente no último episódio, né? Eu não errei nenhum até agora. Já errei dois nesse episódio. Eu vou continuar. Parece isso, ó. Merda. Não. Desviei. Agora eu desviei. Mano, mas não adianta nada. Não adianta nada. Tem que segurar, será? Onde você está? Venha e me enfrenta. Mano, ela virou um demônio. Mano, que porra é essa, Cellbit? Isso aqui é seu, mano? Na cara. Eu sou lobo e eu sou mal. Não adianta nem acertar ela, mano. Desvia! Me larga! Joga ela pra baixo. Puta que pariu. Eu tô ficando peludo. Eu sou lobo e eu sou mal. Eu tô mal, eu tô mal. Eu tô bem mal. Aparece agora, porra. Mano, essa mina dá medo pra caralho. Tomar no cu. Alô, Cellbit? Ué. Ué. Ah, a mina fez um ninjutsu. Aí, fudeu. Aqui, é de trás. Ué. Mano, eu claramente desviei. Mano, não tá funcionando meus bagulhos. Toma na cara. Pega ela. Fudeu. Gente, fudeu. Morde essa. E virou o lobão. Tira essa daqui. Me larga. Cachorrinho bonitinho. Hahaha. Mas não acaba, não. Achou que não ia pegar, porra. Rúgido. Rúgido. Muito alto. Rúgido. Rúgido. É o sopro do lobo mau. Vou derrubar a sua casa. Digamos que o pai tinha um plano. Aquela é verdadeira. Puta, porque eu tô de quatro agora, né? Esse que é o foda, mano. O que você vai fazer? Ela furou meu olhinho? Eu matei ela? Vamos! Cara, puta merda. Tive que virar um lobão perigosíssimo pra matar ela, mas deu certo. Ela chegou a furar meu olho? Eu não vi. Nossa, tô todo fodido agora, né, mano? Nossa senhora. Alô, doutor. Eu sou o Mário Sangrento agora. Minha boca tá toda chuja. Eu tô nu? Eu fiquei de quatro, né? A bala de prata. Esqueci de traduzir. Júlio! Olá, Bigby. Você parece cansado. Boa razão não te tirar de novo. Ué. Calma. Calma, calma. Agora, eu não posso ser o melhor, Jot. Não tem porquê a gente fazer isso. Vamos conversar primeiro. Então vamos conversar. Quer? Não tenho tanta certeza, esse é o plano. Você tá tratando comigo? Esse é o plano, esse é o plano. É, ele já sabe, né? Então termina rápido. Vou. Eu não acredito nele. Porque você quer isso, diga-me agora. Você não estará vivo. Por que você quer isso? Mano, eu queria muito matar ele. Por que você quer que você esteja procurando para a sua execução? Por que você quer que eu te traje de volta lá? Por que você não deixe-me se preocupar sobre isso? Olha, não há razão para nós estarmos nos cintos aqui. É engraçado. Vem de um cara que põe uma arma na minha cabeça. Isso é apenas uma precaução. Se você entende. Sim, eu sou bem compreensível. Você mandou matar, né? Besteira, eu acredito no George. Então, o que você é? Explica pra mim. Ah, bonitinho. Mano, é bait. É bait. Isso claramente é um bait dos mais fodidos. Ah, é burca de neve. Por que eu prometi alguma coisa para você, mano? É pela Feith, é pela Cidade das Fábulas, é pela Justiça. É pela Feith, mano. O Homem Torto vai se lembrar disso. Já cuidei dele. Você é inteligente mesmo, hein? Será? Mano, caralho, que decisão, velho. É claramente uma bait, mas... Eu preciso que eu prometi ir para a Branca de Neve que eu sou um idiota de um gado. Vamos nessa. Você concordou com os termos. É, né. Eu vou ter que... Boa, boa, boa. Ainda bem que... Ai, mano. Bater nele, algemá-lo. Mano, eu vou algemar ele, velho. Você está sob arresto. Você escolheu poupar o Homem Torto. Mano, eu não queria. Eu não vou mentir, eu não queria. A punição vai seguir. Mas ele vai ter o que é dele, né, mano? A Justiça vai fazer o papel dela. Mas eu queria aí eu fazer o meu papel, tá ligado? Você filha da puta matou a Feith, a Lily matou um monte de gente. Meu último cigarro. Completei a quarta parte. Mano, e aí, velho? Ai, pegamos. Mas e aí? Câmera do Witchingwell. Edifício Woodland. De manhã cedo. Quando é isso que está acontecendo? Estamos certos de ele vir? Sim, você terá uma oportunidade de... Olha lá, chegou. Ele está de volta. O homem croquido. Obrigado, Deus. Gente, eu consegui. O homem croquido. Eu lembro que eu bati naquele cara. Agora eu gosto dele. Você está bem? Já foram horas. Eu estou bem. Ele não tornou isso fácil. Cara, eu estou bem, eu estou bem. Eu acho que você está bem, eu estou bem. Eu acho que você está pior. Você está bem, Sheriff. Eu estou surpresada. Não que você está bem, mas... Mano, mas foi estranho. Eles tinham bala de prata e nem usaram, tá ligado? Ele tem um plano, claramente. É hora de que você apareceu. Agora, põe esse diabo lá no bolo. Sim. O que você está esperando? Você matou a Lily. Ela era minha irmã. Como você poderia? O que você tem que dizer para você? O que você está indo? Você acha que você tem o direito de... E o que você tem que fazer isso para as pessoas? Você é uma f***a crook. Você deveria ser uma chave. Todos. Posso ter sua atenção? Cuida disso aí, Branca de Neve. Obrigado por vir aqui por tão curta. Eu sei que normalmente nós vamos schedule uma reunião formal, mas, considerando as circunstâncias, eu pensava melhor se fazemos isso assim como possível. O homem croquido está encargado com o murder... Como eu já informei o seu Sheriff, foi o Sr. George Borgio que matou essas mulheres, não eu. O que? Você deu a ordem. Você deu a ordem. George Borgio pode ter matado ela, mas você fez a chamada. Eu tenho que explicar a situação para você? Explica, eu não lembro. Então você está dizendo que o George é o m**** que matou a minha irmã? Foi. Onde está ele? É, você pode trazer essa f***a também, não é? Está morto. Ei, Sheriff. Onde está aquele escântaro agora? Ele ainda está lá? Ele ainda está lá? Ele ainda está lá? Eu o matei. Onde está ele? Mano, eu vou falar a verdade, velho. Eu vou falar a verdade. Eu o matou, ele está morto. Ele está... O que? Morto. Então, você vê, o culpito foi puniçado. Isso não muda nada. Nós vamos lidar com isso mais tarde, mas agora você é a pessoa que eu estou preocupada com. Você ligou os shots. O George fez isso perfeitamente claro. Em que caso, você ainda tem muito para responder. E eu não... Eu estava contado que eu estaria permitido falar. O que você quer falar? Deixa ela terminar. Que tal se eu matá-la em vez disso? Não, deixa ela terminar. Branca de Neve apreciou isso. Você está encarada com o murder de Faith and Lily, que Georgie levou em seu ordem, incitando violência contra vários membros da comunidade de Fable Town, incluindo o murder de Sheriff Bigby Wolfe. Três. A misunderstanding. Ajudando e oferecendo monetário apoio para a prostituição at the Pudding and Pie. Adicionalmente, você está encarada com múltiplos contos de fraude, extorsão, raceteirão e a posição ilícita e a venda de... Isso é o que é Strofrane, Ucrânia. ...kidnapping Crane at gunpoint. Ele foi de vontade. Sim, obrigado. Mata Branca de Neve. Ou é que há algo que você gostaria de dizer? Primeiro de tudo, eu não tinha nada a ver com Faith and Lily, então você pode estragar aquela da sua pequena recorde. O resto já é suficiente. O resto já é suficiente. O resto já é suficiente. Todos sabemos quem você é. Nós sabemos o que você fez. Só dê-la já. O homem croquido tem cometido crimes contra esse governo e, mais importante, seus cidadãos. Essas charges, se provadas, são enough para justificar a morte, sobre as quais seu corpo será cometido a morte. onde ele é fucking belong. Então, vamos lá. Mas nós prometemos uma chance de defender você. E eu não vou roubar você dessa direita. O que? Você vai deixar ele falar? É. Deixa ele se defender, mano. Não há juízes, não há segredos. Nós vamos tratar de todos bem, mesmo quando eles não merecem. Não, ele tem que tirar o gemo, por quê? Ridiculous. Ele não precisa dar o gemo para falar. Você tem o chão. Pai, desembucha. Sou merda. Obrigado, Miss White. Obrigado, Miss White. Você todos conhece a Georgie. Eu não tenho que dizer o tipo de pessoa ele era. Ele era um total escondreiro, lacking em qualquer tipo de moral de fuga. Eu o encontrei como favor para a família, você vê. Uma promissão para uma mãe morta. Oh, Deus. Você vai chegar até o seu ponto ou o que? Georgie estava trabalhando para mim, sim. Mas ele não estava atingindo no meu lado quando ele matou essas mulheres. O que? É o seu negócio. E por qualquer motivo, eu tenho certeza que só ele poderia entender. Ele matou dois dos seus trabalhadores mais confiáveis. Não foi isso que ele disse? Você tentou esconder? Cara, não foi isso que ele disse não, mano. Georgie pareceu bem convidado que ele não tinha uma palavra na questão. Ele claramente não entende a minha intenção. Realmente? Eu nunca autorizaria esse ato. Qualquer de vocês realmente acredita nessa maldita? Holly, por favor. Diga-lhe, Bigby. Quando você finalmente apareceu na minha porta na noite, eu não era mais do que ajudado. Eu respondi suas perguntas. Eu estava disposto a cooperar. Ele não pude chamar por ajuda, eu fui atacado. Eu fui atacado, eu fui atacado. E os seus goons atacaram-me. Você esqueceu dessa parte? Eles ficam um pouco levados às vezes. É verdade. Loyal para o fim. Eles fazem isso porque eles querem me proteger. Porque eu lhe proteger. Você entende? Querem proteger o que você quer, não é? Você faz nada. Você pode até ser um homem inocente. É melhor continuar. Eu acho que ele já terminou. Eles não queriam te proteger. Não, deixa ele falar aí, mano. Ele está indo em algum lugar? Straight to the point, I see. You're a make a fine deputy mayor. Let me explain this to you. My employees are just that. Hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions. As Georgie was. What about Lily? She wasn't free. She wasn't given a choice. Do you really think she wanted that any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help and I'm sorry that I decided against my better judgment to give her a distance. Man, esse cara está tentando levar todo mundo na lábia. You kept them in debt so they couldn't leave. Yeah. That's what you did to us. How you kept us all in line. You forget, it was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. when your government abandoned you left you poor and helpless sniveling on street corners. I was there to look out for you. Yes, but... We didn't put a culpa in us. It was Ukraine. No, we didn't put a culpa in us. You have a fucking problem here. Not us. Really? I don't want to kill the tree. I don't want to kill the tree. Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I got her tree back. And in turn, we used her magic to help poor fables get glamours. Wow, bonitinho. I helped her. She was able to make a living. Provide for herself. And what did they do? She wanted my tree destroyed. But Bigby refused. It's the father. You were going to burn her tree? No, no. A Branca de Neve não teve culpa. She wanted that. Is that true? And she committed a mistake. She committed a mistake. I have very good reasons for asking you to do it. She was working with Crane and the Crooked Man. It wasn't her fault. You can't blame yourself, but you can't lie to me. It's funny, right? Branca de Neve. And you hated him for wanting to fuck you and you being too soft to notice what he did to get it. It had nothing to do with the Crooked Man. We've made some mistakes. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. and so does the sheriff. Yeah, right. We're trying to protect them. We're trying to protect them. We're trying to protect them. We're trying to do better. But I can promise that we're trying to... I'm going to let her. I'm going to let her. Which is why the Crooked Man must be... I'm going to let her know. Foda-se. The Crooked Man has been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. You would go to him He took a faith and a Lily de nós. He never was concerned. He never was concerned about it. Do you really think that the Crooked Man cared about you? He just cared about your money. He cares about your obedience. They're right. You're all still afraid of him. Even now. But you needn't be. His contamination of this town is over. And those girls will have their justice. I wanted to talk about the Lily too. But it's not what I said. So foda-se. It's not working. It's not working. Very good. Very good. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. The sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the... George was working for you. Bigby got a confession that nobody heard. Ah, filha da puta! Joga esse cara no poço. Ah, se cala a boca. Vai se fuder e conta a sua história. E conta a sua história. O que é a sua história? O que você fez para essa cidade? O que você quer dizer que não há evidências? Onde você quer chegar com isso? Apenas calha a boca. Ai, onde você quer chegar com isso? Eu tô ficando confuso, cara. Não. Não. Eu ajudei ele. Ah, 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 ah. O Barba Azul fez isso. A Branca de Neve não estava envolvida. Branca de Neve vai se lembrar disso. O Crane ainda era o deputado do Meio quando isso aconteceu. Apenas antes que você decidiu o suicídio. Ah. Ah. Ué. Mano, joga esse cara no poço. Cara, tem alguma evidência, velho? Isso não é verdade. Todos calem a boca. Acalmem-se. Não, todo mundo acalmem-se. Acalmem-se. Mano, cara, é muito político, cara. Ah, você vai proteger eles? Pelo amor de Deus, me ajuda aqui, Neuissa. Me ajuda aqui, Neuissa. O que ela está fazendo aqui? Deixa ela falar. Ai, mas e a cordinha? A cordinha? Não, 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 não. Não fala nada, não. Ela tem a rir pelo bumbum. Gente, ela vai se matar. Ah, é mesmo? Ela se matou. Não, ele não matou. A Vivian se matou. Ele poderia ter ela salvado. Ela queria todos vocês livres. Ai, fala tudo, fala tudo. Isso confirma. Não, deixa ela continuar. E agora, eu posso finalmente dizer que você é um assalto. E eu espero que você morre no fundo do bumbum por isso que você fez. Você está ganhando a multidão. Você está ganhando a multidão. Você vai tomar a palavra de um estúpido? Pelo menos cinco outras garotas irão me apagar sobre isso. Nós todos ouvimos você dizer isso. Você agora? Parece que nós encontramos a nossa evidência. Mas, na primeira vez... Ele está culpado. É bom para mim? Eu também. Então, é isso aí, certo? Não, isso é muito fácil para um crook assim. O que você quer dizer? Ele tem que pagar para o que ele fez. Escute para vocês. Vocês são ratos. Faleando de um navio para o outro. Tão rápido para lanchar para o que vai manter você miserável. Gente, a coisa está pegando fogo aqui, mano. Isso é como você quer repartir tudo que eu fiz para você. O que? Você pegou duas pessoas e você já... Mano, já falou demais. Já falou demais, já. Não aguento mais esse cara. Não estou falando, crook, cara. Mano, você teve a chance. Bom, então. Agora, para a sua sentença. Nós não temos que ser murderers. O que é isso? Ele é culpado. Eu sei isso, mas nós não temos que matar ninguém. Nós podemos imprimir ele. Láxer ele para sempre. Em algum lugar onde ele não pode matar ninguém de novo. Como podemos garantir que ele não escapa? Eu posso ajudar. Nós usamos magia. isso não é bom o suficiente. Talvez ela tenha um ponto. Se ele não for desistir, eu não posso desistir. Então, nós temos que desistir. É muito perigoso. É muito perigoso. Nós podemos enviar ele. Todos, escutem-se. Certo, nós estamos tendo problemas de concordar sobre uma punição adequada. Então, eu acho que... Isso não vai para onde. Alguém precisa decidir. Eu espero que você não te sugere. Devemos votar. Por que não? O que você acha que isso é? Vamos votar. Vamos votar. Have a vote. Make it democratic. Do you really think that's right? Nobody can agree on anything. What about Bigby? What about him? He was appointed. He's the only official representative. He should be the judge. Eu quero matar ele, mas eu também não quero. Yes, it does. Okay. Fine. Are you sure? This isn't how... It's what the people want, Miss White. Okay. Por favor, gente, não faz a decision, não. It's no way. Just... Do what you think is right. Puta, que pariu, velho. Eu mato ele ou não? Jogar ele no poço, prendê-lo, arrancar a cabeça. Mano, eu vou jogar ele no poço. Mano, esse cara é muito perigoso. Ué, 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 ué. Que isso? Tá louco? Ah, ajudou muito minha escolha aqui. Foi bem mais fácil. Vira lobo. Ah, me empurra. Ah, there you are. I hope you all remember this moment. Think of me. Arrancar a cabeça dele? Joga ele no poço, foda-se. Não. Just between us, I was gonna let you live. Eu ia. Eu ia deixar ele vivo, eu acho, velho. You're going to miss me. Witching well. Ai, gente, eu vou jogar ele no poço. Não, não vou, não vou. Não, não, é o certo, é o certo. Ué. Tá, já o foda-se também. Cidade das Fábulas vai se lembrar disso. Puta, ele devia ter prendido ele, mano. Ah, sei lá, cara. O cara me atacou. Eu juro, mano, eu ia soltar ele. Mas pela Lili, pela Faith, mano, falou tudo. Puta, acho que eu escolhi. Mano, caralho. Eu não sei se eu fiz o certo, velho. Quer dizer, o certo era prender ele, eu acho, né? Ele ia pagar pelos crimes dele. Nossa, mano, terminamos a quinta parte do quinto capítulo. Acabou, não é possível, velho. Apartamentos luxuosos de Woodlands, um dia depois. Cara, mano, eu acho que eu ia soltar ele. É que agora é fácil falar, né? Me defender assim, ah, eu ia soltar ele, mas eu realmente acho que eu ia soltar ele. Mas aí o cara me atacou, né, velho? Ele deixou bem mais fácil a minha escolha aqui, mano. O cara claramente perturbado da cabeça. Salve. O sapo, o homem sapo lá com a Konami. Papamosca. Calma, eles vão pra fazenda? Salve. Ela tem a fitinha. Esse cara aí, mano, esse cara aí o quê? Eu não fiz nada o jogo inteiro, mas ele pareceu a mão importante. Ah, Mr. Wolf, o avião colocou suas caixas. Ah, ele trabalha aqui. Está tudo bem, obrigado. Podemos conversar, mano, eu quero conversar com ela. Escucha, Snow, podemos falar? Eu queria... Desculpa, Sheriff, eu tenho que cuidar disso. Nós vamos falar depois, ok? Tá, tá bom. Boa noite, Miss White. Oxi. Não gosto daquele cara. Mas eu achei que ele era um criminoso. Ele não era criminoso, eu acho, né? Olha o porco. Eu vou te ver, Colin. Porco tá foda-se andando por aí, velho. E aí? O que que essa cena significa? Eu não entendi, mano. Ficou um pouco confuso. Não, mentira que acabou. E eu e a Branca de Neve? Não, se acabou, vai ficar muito triste. Salvando. Opa! Yellow Brick. Road House. Um mercadinho. Olha os sapos. Papá Mosca. Eles vão pra fazenda mesmo? Carlinhos. Carlinhos. Nós só temos como 5 minutos. Carrega-me por causa de fato. Eu não dou uma maldita. Você esqueceu de isso. Ah, obrigado. Eu estou ocupando aqui. Bom dia, sheriff. Como você está? Eu tentei ajudar, mano. Eu tentei, mano. Tentei. Eu não sei também. Pô, eles vão pra fazenda, mano. Por que ela tem que me enviar e me enviar? Hein? Você promete-me, eu vou ter outra chance. Mas a minha filha disse que eu tinha que ir para a barra, de qualquer forma. Eu prometi, promessas vazias. E aí, garoto? Claro. Claro, claro, claro. Deve ser o que eles estavam conversando lá, né? Não era visouro? Eu não lembro o que que era que eles estavam falando. É o besouro. É um willow beetle. Isso é um grande. Eles são legais. Porque quando elas são pequenas, elas têm essas pautas que te esclarecem se você toque. Eu tenho certeza que ela irá amarrar. Ela disse que era bonito. O rapazinho não vai se lembrar disso. O que é que é na farmácia? Eu ouvi que os ogres moram lá. E eles comem pessoas no seu dorme, às vezes. Deus, eu espero que não. Eu também não. Seu pai quebrou as regras? Não, me desculpa, cara. Desculpa, TJ. Mas, uh... Olha no lado brilhante. Eu não tenho espaço para correr por aqui. E um bom rio ao lado, para que você puder esclarecer tudo o que você quiser. Mesmo no dia do dia? Sim. Você não precisa se preocupar com o dia do dia. Vai ser legal. Vamos lá. Não será tão ruim. Você já estive lá antes? Não. Eu, uh... Alguns dos animais não estão confortáveis em torno de wolves. Papo reto. Não. Você não sabia, não? Cara, tinha como não mandar isso para a fazenda? Tchau, Sr. Wolf. Tchau, TJ. Ei, Big B. Deve ter desaparecido. E eu é que sei. Ah, deve ter desaparecido, mano. Sim. Deve ter se despeitado. O sapo suspeitou de você. Mano, mas eu não dei dinheiro para ele? Eu desbloqueei todas as fábulas do quinto episódio. Dizendo adeus? A Nerissa! Mano, mas eu não dei dinheiro para ele? Não tinha nada para ele ficar? Por que o porco ficou e ele foi? Eu não entendi, mano. Eu fiz alguma merda? Ai, Nerissa. Obrigado, mano. Ela me salvou. Oh. Sim. Eu acho que eu sou. Não é fácil esquecer. Eu sei que parece que eu deveria... Você precisa deixá-lo ir, remover a fita. Não, eu entendo. Eu não vou remover a fita dela se ela não quer. Está bem. Eu entendo. Eu gosto da Nerissa. Eu... Eu vim aqui porque... Eu tenho que te contar algo. Ah, ela vem. O que é? É sobre o que aconteceu com a Faith e a Lily. Não sei onde começar. Faith, Lily e eu, É por isso aquela foto dela apontando para a Nerissa? Calma, o que? Calma. Calma, 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 calma. Foi ela! Eu tinha que. Nerissa, o que você fez? Eu me assustou, ok? O cara que contou. Se eu vim de volta para o Georgie, ele ia ter o cara do croquete para nos deixar alone. Nós pudemos esquecer a coisa. Talvez, tentar de novo em alguns anos. Você... O que? Então, eu... Eu contei a ele tudo. E eu pedi por merceia por todos nós. Eu não queria ninguém morrer por minha família. O Georgie não tinha misericórdia, cara. Você não fez merceia. Você sabe disso. Ele poderia ter sido razãoado. Eu estava contando por isso. O Georgie promissou que ele ia me assustar coisas... Porra, cara. Nerissa, eu gostava tanto de você. Oh, meu Deus. Tocar no braço? Dar um cigarro? Não. Tocar no braço? Eu não sei o que significa tocar no braço. Tocar no braço. Eu não sei o que é isso. Nerissa anotou. Eu não sei o que eu fiz. Desculpa. Eu não sei o que aconteceu. Mas na noite, no clube, Georgie voltou e me disse que as coisas mudaram. Ele tinha que fazer um exemplo de nós. Nós cometemos desculpa. E enquanto nós dois sentiremos lá, enquanto ele estava me dizendo isso, Faith entrou e eu tive que assistir. E enquanto Georgie... Espera. Então, Georgie disse você tudo isso? Não o cara do mal? Não o cara do mal. Eu sei o que eu disse. Ué. Mas não foi a verdade. Ué. O que não importa? Eu sei que o homem croquido fez isso. Não há como eu voltar atrás e o que aconteceu foi melhor. Não, você não devia ter mentido, cara. Eu acreditei. Eu joguei ele no poço. Eu sei que ele ordenou as mortes. Eu não ia deixar ele sair com isso por causa de uma técnica estúpida. Especialmente depois... É, ele mandou ainda de qualquer jeito, né? Aquela noite, depois de Faith, eu tentava me ensinar Lily. Mas ela não estava com a sua apoiada. Então, eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Eu... Foi ela, mano. Você? Aquele pedaço de tecido? O que era o pedaço de tecido? O que era aquele pedaço de tecido? Então, aquele pedaço de fabrica que eu encontrei ali, foi você? O que era o pedaço de tecido? Eu cortei o pedaço de tecido. O que era o pedaço de tecido? O que era o pedaço de tecido? O que era o pedaço de tecido? Desculpa, isso é o que me levou para me prestar atenção. Vai ser diferente agora. Você vai fazer as coisas certas. Você e Snow. Eu não sei. Parece que não importa o que eu faça, não é suficiente para ela. Ou para qualquer pessoa. Eu só não posso ganhar com essas pessoas. Eu sei que pode sentir assim, mas eles precisam de você, Bigby. Vocês dois fazem uma boa equipe. A forma que você procura por todos. O Branca de Neve não precisa de mim. Ninguém é feliz para sempre. Eu não sei onde é que estamos. Eu não sei onde é que a gente está, mano. As coisas são... diferentes. As coisas são sempre diferentes. Olha, Bigby. Depois de tudo que você fez para nós, talvez eles não querem admitir, mas... sem você, nada disso teria acontecido. Você escutou quando ninguém mais teria. Mas você sabia quando mostrar a glória. E você trouxe a justiça para essa cidade. Finalmente. Porque você trouxe o Mano Crooked, todo mundo viu quem ele realmente era. Então, de onde eu estou, você fez a coisa certa. Será que eu fiz? Eu bati em muita gente, mano. Eu me arrependo. E eu cometi muitos erros. E eu sabia se alguém teve uma chance... Cara, eu espero que tenha feito a coisa certa, velho. Eu espero que eu tenha feito algo bem aqui. eu quero falar de algo. Eu preciso te contar algo. Féibletown não seria a mesma não você. Você não vai decir algo bem. Eu sou lobo e eu sou mal, ou talvez eu não seja lobo, e nem mal. Às vezes eu sou um xerife, né? Ir atrás dela. Não, calma, calma, calma. Foi muitas coincidências, agora que ele relembrou tudo. Ué, calma. Happily Ever After. Eu peguei o final. Mano, calma. O que foi esse final? Eu não entendi. Calma. Gente, eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Ela tem... Mano, ela tem... Ela tem mais Cuba no cartão. Eu não entendi, cara. Ela é a Faith? A Faith é ela? Elas falaram a mesma coisa. Agora que eu paro pra pensar... Não, como que ela é a Faith? Mano, caralho, o que foi isso, velho? Mano, o que eu fiz com o George? Eu e quase 70% das pessoas matamos o George. Cara, tô com a maioria aí, mano. Eu dei um... Como é que chama, mano? Eu deixei ele se defender. O homem torto. Eu e 90% das pessoas trouxemos ele vivo de volta. É, não tinha muito por que matar ele ali, mano. Tá ligado? Quer dizer, tinha, né? Mas... Nem fazia sentido. Eu... Como que eu puni o homem torto? Eu e 40% das pessoas jogamos ele num poço. Cara, ainda não sei, tá ligado? Não sei se eu devia ter feito isso ainda, mano. Eu e quase 99% das pessoas decidimos aceitar o presente do TJ. Do Toad Jr. pra Snow. Cara, quem que não... Mano, por que o cara nem ia aceitar, mano? Tá ligado? Moleque, mó gente fina, mó bonitinho, falando que eu quero dar um presente pra Branca de Neve. Já pensou em uma bomba e ele mata a Branca de Neve agora no final? Cara, eu ia ficar muito triste. Quais foram as últimas palavras da Nerissa? Quais foram as minhas últimas palavras pra Nerissa? Eu e 55% das pessoas falaram. Eu espero que eu tenha feito algo de bom aqui. Cara, porra, que jogo bom, mano. Que jogo bom, cara. Gente, eu vou voltar pro menu porque eu não sei se vai ter mais alguma coisa. Provavelmente vai ter alguma coisa falando do 2 agora que o 2 vai sair, né? Então, deixa eu dar um ask aqui. Mas, cara, gostei das minhas escolhas, mais ou menos, tá ligado? Como que eu volto aqui? Estatísticas especiais. Fera, você mentiu pra ele sobre ter visto a Bela do lado de fora do apartamento. Bela, você a impressionou com as suas habilidades de detetive. Obrigado, Bela. Barba Azul, você lutou com ele depois no interrogatório. Açougueiro, você o ofereceu proteção em seu escritório. Colin, você lhe deu um drink quando ele pediu um em seu apartamento e eu ajudei ele a escapar da fazenda. Cara, eu queria ter ajudado o sapo também. Eu não sei como que eu faço. Homem torto, você levou de volta para o Itinwell e eu joguei ele do Itinwell. Ok. Levei ele pra jogar ele do poço, né? Mas, enfim. Faith, eu dei o dinheiro pra ela depois da briga com o lenhador. Jorge, eu quebrei a boate dele. Cara, eu não quebrei a boate inteira dele. Podia ter quebrado muito mais coisa em minha defesa. Grain, você bebeu com o Grain antes do funeral da Lily. E eu briguei com ele, né? Holly, você fingiu ser o lenhador enquanto ela estava desmaiada. Cara, até agora eu não sei se foi a escolha mais honesta que eu fiz. Mas... Ela gostou, tá ligado? Branca de Neve. Você levou ela ao Trip Trap. Eu mostrei a fotografia do Crane pra ela. E eu prometi trazer o Homem Torto Vivo. E eu trouxe, né? O Tiny Tim. Eu escolhi esperar por ele. Cara, mas a escolha é meio que não muda muita coisa, né? Mas nem a Branca de Neve eu, tá ligado? Achei que nós ia ter um romance e no final não teve nada, né, mano? Sapo Júnior. Eu aceitei o presente do Besouro. E prometi que iria levá-lo pra Branca de Neve. O sapo. Eu fiquei ao lado dele com a Branca de Neve e quis mandá-lo pra fazenda. E eu dei dinheiro pra ele. Mano, eu fiz tudo que eu podia pelo sapo. Eu acho que não tinha o que eu fazer, tá ligado? Eu acho. Não sei. O que é isso aqui? Tem mais coisa? Menu anterior. O que vai ter agora? Acabou? Para, como eu nunca mostrei isso aqui pra vocês. Lá vai ser os créditos. Tradutores episódio 1, episódio 2, 3, 4 e 5. Cara, vou deixar os créditos aí que não sei se vai ter a musiquinha. Então assim que acabar eu volto pro Enu e aí eu faço a finalização, tá gente? Eu não quero interromper nada aqui não. Então até daqui a pouco. Provavelmente vai ter uma marcaçãozinha embaixo que a gente vai pular, tá? Então agora sim. Até daqui a pouco. Eu não quero interromper nada aqui. Eu não quero interromper nada aqui. Eu não quero interromper nada aqui. Continue a história. Compre os quadrinhos. Só tem quadrinhos, mano. Ah, é os quadrinhos originais, né? É, faz sentido, mano. Ok. Então vamos continuar aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Um pós-créditos falando. Porque a Nerissa falou aquelas coisas que eu não entendi. Não vai ter, né? Alô? Oh, oh. Não. Menu. Ok. Só vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês. O livro de fábulas. Já que eu peguei todos do episódio 5. Vamos dar uma olhada aqui que tinha lá, mano. Ah, e o lobão. Acaba que eu clico errado. Jersey demoníaco. Olha o lobão. O que é isso aqui? Lobo do inverno. A mãe de Bigby. Onde que eu peguei isso? Ah, que falaram da minha mãe, né? Por isso que eu ganhei isso daqui. E o lobão. O lobo mau. O Bigby real. Mano, eu era grande, hein, mano? Eu era bem grande. O que é isso aqui? Justiça. Quando um criminoso é capturado na cidade das fábulas, o procedimento tradicional é a realização de uma audiência formal em frente à comunidade ou pares interessadas. No entanto, as seções são muitas feitas para agilizar o processo. Na realidade, não é nenhuma regra. Caralho, então os trecos são bem sem regra, né? E eu e a Branca de Neve. Uma nova ordem. Branca de Neve é responsável. Com o crime fora do jogo, o prefeito Ray Cole nomeou oficialmente a Branca de Neve como vice-prefeita em sua ausência. Muitos diriam que essa promoção era questão de tempo. Uma vez que ela era fundamental para o funcionamento da cidade das fábulas e pessoalmente garantiu que muitas... Ah, tem mais coisa pra baixo. Fábulas chegassem ao novo mundo com segurança. Ela também vem fazendo não oficialmente o trabalho do vice-prefeito há anos. E eu aqui. O que tem eu aqui? Xerife Bigby. Depois de fugir da terra natal, o lobo Bigby passou muitos anos vagando pela Europa. Europa? Tá escrito certo. Como a coluna de fábulas se desenvolveu rapidamente no novo mundo, Branca de Neve e Feathertop rastrearam o lobo e ofereceram-lhe uma passagem para a cidade das fábulas. Ele concordou que a Branca de Neve o cortasse com uma faca manchada, com licantropia para dar-lhe o poder de mudar a forma humana à vontade. Bigby tornou-se xerife da cidade das fábulas sob a administração de King Cole. Mas por causa do seu passado violento, muitas fábulas não confiavam nele e ele foi proibido de pôr os pés na fazenda. Até hoje, ele luta para se redimir aos olhos da comunidade. Cara, me redimir agora, né, mano? Cara, tem muito mais coisa aqui para mostrar e não vou mostrar tudo porque tem muita coisa, então... Cara, quem quiser aí, tá ligado? Vai ter que jogar o jogo, tá ligado? Não tem muito o que eu fazer não, mano. Olha eu aqui de novo, o Piedade de Bigby. Para quem quiser ler a Piedade de Bigby aí, mano, dá uma pausinha, tá ligado? Mas, gente, cara, que jogo fantástico, sensacional, cara. Eu quero falar algumas coisas que eu tinha na minha cabeça e eu nunca falei porque eu achei que ele podia ser um spoiler. Mas eu tava desconfiado de três pessoas nesse jogo ainda, mano. Aquele macaco verde que eu esqueci o nome, o Bufkin, pra mim, cara, ele era muito suspeito por algum motivo. Ele tava ali sempre ali no escritório administrativo, ouvindo tudo, tá ligado? Ele me pareceu um pouco suspeito. Eu achei que no final ele ia ser alguma coisa ali amigo do Homem Torto, aparentemente não era. O Barba Azul também, aquele cara era muito estranho, mas aparentemente ele só era meio estouradinho mesmo. E tinha mais alguém que eu esqueci, mano, que eu também tava meio suspeito. Quem que era? Barba Azul? Lá lá lá, não lembro, mano, tinha mais alguém. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro de fábulas, vai que eu lembro, mano. Mas eu tinha certeza que ia ter um plot assim, tá ligado? Que outra pessoa tava ajudando ele? Cara, não lembro. A Branca de Neve, a Fera, não. Esse cara aqui, quem que é esse cara aqui, mano? Hack Horner, malandro inofensivo. É, não foi muita coisa no jogo, né? E o sapo, o sapo, mano. O sapo pra mim também, ele tava muito suspeito, tá ligado? Desde aquela historinha que ele tentou me enganar, mano. O sapo tava muito suspeito. Eu ainda tava ajudando ele, porque caralho, eu sou um idiota, né? Mas no fim das contas eu tava certo. Ele não tinha nada não, mano. Ele só foi mandado pra fazenda mesmo. E é isso aí. Mas cara, que jogo bom. Fantástico. Peguei um final bom? Cara, eu acho que eu peguei um final bom. Não sei se foi o melhor dos finais, mas eu peguei um bom final. Eu acho que as minhas escolhas foram justas. Mas assim, eu não fui bonzinho demais. Mas eu também não fui mal, tá ligado? Eu matei ninguém que eu não precisava. Eu matei. Matei só o homem torto, né? Que eu joguei do poço. Eu podia ter prendido ele. Mas como eu falei, provavelmente eu ia ter prendido ele se ele não tivesse me atacado. Ah, mas ele também, sei lá, tá ligado? Ô, meu Deus. Muitas escolhas, velho. E os D? Os D ficaram livres? Meio que ali eles se esfaquearam. Ficaram meio puto comigo quando eu entrei no espelho. Mas depois eles sumiram, né? A Branca de Neve também. Eu queria um desfecho especial com ela, tá ligado? Poder escolher seu compactu com o romance dela. Pô, podia até isso daqui, tá ligado? Eu senti uma falta disso daqui, mano. Talvez vai ter no 2. Como vocês talvez saibam já. Porque eu tô gravando esse vídeo 10 anos depois de eu lançar. Eles vão lançar um 2 agora. 10 anos depois. E eu com certeza pretendo jogar. Porque o 1 foi maravilhoso, mano. Se tiver em português, né? Se tiver em português, infelizmente vou ter que esperar sair uma tradução como eu fiz com esse daqui. Mas eu pretendo com certeza jogar o 2, mano. Eu tô pensando, inclusive, em até jogar o... Como é que é? O The Walking Dead. Que é do mesmo estilo, meio de escolha, assim. Nesse estilo gráfico. Que falam que é muito bom também. Então, eu tô pensando. Aqui é meio grandinho também. Isso aqui também foi meio grandinho, mas... Pô, mano. Foi muito gostoso. Cara, que série fantástica, velho. Gente, enfim. Eu não tenho muito mais o que falar além das minhas escolhas. Eu só queria que alguém me explicasse o que a Nerissa fala ali no final. Eu não entendi nada. Claramente significou alguma coisa. Porque tinha escolha ir atrás dela ou não. E eu fui atrás dela. Porque eu desconfiai de alguma coisa ali, mano. Mas eu não entendi. Se eu falar pra vocês que eu entendi alguma coisa, eu ia estar mentindo. Eu não entendi, não. Se alguém souber aqui que era sobre aquele finalzinho ali, eu ia ficar muito grato. Porque eu não entendi. Mas, gente. Esse foi a série The Wolf Among Us. Terminamos. Acabou que o primeiro vídeo desse capítulo ficou um pouquinho pequeno. Esse aqui vai ficar um pouquinho maior, mas não tem muito problema. Eu acho que eu vou deixar ele assim mesmo. Eu até podia dividir um pouco melhor. Fazer uma intro separada. Mas acho que vai ficar assim mesmo, mano. A gente faz um episódio um pouquinho menor e um pouquinho maior. E a gente já termina tudo. E agora fica no aguardo do 2, né? Não sei quando vai lançar. Eu acho que vai lançar em breve. Não sei quão em breve vai ser. Mas se tiver em português, já aviso que quando eu lançar, eu vou querer jogar, mano. Mas, enfim, gente. Adorei o jogo. Consegui um finalzinho que eu fiquei feliz. Como eu falei, eu queria ter algumas coisinhas extras ali, tá ligado? Eu não sei se dá pra salvar o sapo. O Colin também. Não sei se dá pra fazer mais alguma coisa. O pessoal meio ali que... Cara, me redimina a minha história ali. Eu acho que o pessoal confia um pouco mais em mim. Mas... A Branca de Neve agora virou vice-prefeito, né? Ela meio que já era, mas agora oficialmente... Quem mais que dá pra falar aqui, mano? Os capangas. Acho que nenhum não mostrou mais ninguém, né? A Nerissa ali. Essa Nerissa tem mais coisa, mano. Provavelmente ela vai aparecer no 2, né? Quem que vai ser o 2, mano? Eu não vi nada do... Porque eu queria jogar o 1, né? Provavelmente eu vou ver o trailer agora, depois de terminar de gravar isso daqui. Vou ver o trailer pra ver do que se trata, mas... Ai, velho. Nossa, tô tão ansioso agora, mano. Mas, enfim. Gente, essa foi a série de The Wolf Among Us. Vou acender minha luz aqui pra terminar. Aí, pronto. Essa foi a série de The Wolf Among Us. Se vocês gostaram do vídeo, peço por favor de deixar o joinha, que sempre ajuda. E também se acompanhar outras séries e outros jogos aqui no canal. Só se inscrevendo naquele botãozinho vermelho ali embaixo, que também ajuda pra caramba. Se tiver algum comentário, é só botar aí embaixo. Por favor, me falem da Nerissa aqui. Eu não entendi nada do que ela quis dizer. Eu acabei indo atrás dela, mas... Sei lá também, tá ligado? Porque eu escolhi isso, mas eu não entendi nada. Mas então... A gente vai ficar no pergê. Até o próximo vídeo. Falou. Até o próximo vídeo.